Lugar indesejável. Lugar indesejável. Lugar indesejável. Lugar indesejável. Aqui, ó. Lugar indesejável. Estou com a faquinha aqui, pessoal. Era para cortar as pequenininhas. Surge aqui um indesejável. Aqui, ó. No lugar que não é nem para sair. Olha aí, meu novo pitaial. Como é que está ficando aí? Aqui, ó Tirei da lata Do vaso, coloquei aí Olha aí quantas raízes No mourão Ó Já estão aí, ó Segura Pegou no mourão Brotação Brotinho Essa aqui já segurou Tá bem segura E tá com brotação aqui Tá com a brotação aqui E ela já tá segura ali É aquela Comprida Que eu não sei nem o que que é Olha como é que tá as raízes Chegou no topo Já pegando A base ali Da copa ali, ó E já na raiz Pegando na madeira Show de bola aí, pessoal Essa aqui É da mata Já chegou no topo E já tá com a brotação Aqui, a brotação aqui Só que ela Olha as... É perto Olha os espinhos Olha os espinhos Como é juntinho Como é juntinho Vamos ver o juntinho ali Da... Da colombiana, pessoal Pra mim Eu tirei Uma da pedra E uma da... Vamos comparar aí Aqui Aquela lá é da mata Mas eu tenho a impressão Que é a mesma Dessa aqui Vamos voltar lá E vamos olhar Tá vendo o espinho Vamos ver o espinho Da outra Né, pessoal De fato, pessoal Esse aqui do espinho Esse claudódio Ainda não sei O que é Qual é Porque eu não peguei Não é Eu peguei na mata Uma... Essa daqui de baixo Que eu vou mostrar pra vocês Eu peguei da pedra Aqui É a da pedra É diferente também, ó Aqui Parece com A... Uma aqui Essa aqui Parece com a colombiana Essa aqui Tá aqui Ainda não descifrei Olha aqui Eu vou mostrar Num lugar Num lugar nítido Aqui Mostrando um lugar nítido Olha aqui Ela tem esse fundinho Aqui, ó Ó Quem souber aí Fala pra mim Ó Entendeu? Vamos ali ver A outra De novo Ela parece muito Com a colombiana Tá vendo aí? Ó Só que ela A colombiana É bem distante E ela tem isso aqui Bem fundo Mas eu acho ela Muito parecida Com a colombiana Retirada da mata E a outra Retirada da pedra Todas têm Diferenciação Diferenciado Do Do espinho O espinho Aqui de um Pra outro Tem diferença Ó Vamos ver O que que é Né pessoal? Melhor esperar Né? Olha aí Essa é a colombiana Essa é a nova Tá vendo? Essa é o Cladóide Da nova E o espinho Também Como é que é Meio parecido Com a de colombiana A da pedra Também Ela ainda Está pequena Mas olha só Essa aqui É muito Parecida Com a colombiana Vamos ver O final É tudo parecido Mas não parece Não Vamos ver Né pessoal? Vamos acompanhar Aí Aí Gostaram aí Pessoal? Dá um Jóia aí Comenta Compartilha aí Se inscreve No meu canal Olha aqui Ó Onde ela já Está chegando Eu não vou Podar não Eu vou Deixar ela Ramificar aí Criar o Escladóide aí E vamos ver Né? Dá um Jóia aí Pra mim O canal Alavancar Se Deus É por nós Quem será Contra nós Deus pode Estar aí Te abençoando E fortalecendo O teu coração Os teus negócios Resolve Pode Que Deus Possa estar Resolvendo Toda causa Impossível Que vocês Tiverem Que resolver Beijo